E aí pessoal eu sou o Renan e olha só eu tô aqui no Minecraft para ensinar a vocês a fazer esse sinalizador aqui do game automático que é muito legal que você pode colocar em cima de construções pode colocar no chão mas o melhor mesmo é em cima de torres como fiz aqui que de longe caso você se perca você vai ver esse sinal de luz aqui que certamente vai ajudar bastante e só para adiantar informação muitas pessoas já devem querer saber se funciona para a versão de celular sim funciona para versão de computador celular praticamente para todas as versões de Minecraft beleza então essa construção de qualquer pessoa poder fazer no game então sem mais de alongas vamos aqui para o vídeo e bom para fazer essa construção aqui vocês vão precisar basicamente de observadores e lâmpadas de redstone tá bom então vamos achar agora uma base quatro por quatro que é o que a gente vai precisar para fazer essa construção e vamos posicionar quatro observadores um dois três quatro mais quatro aqui contando com esse dois três quatro contando com esse dois três quatro e contando com esse aqui dois três e já completa com esse quatro agora o passo seguinte é que você não pode deixar esse rostinho dele assim então você quebra esse bloco e coloca assim dessa forma não pode ficar o rostinho em nenhum local e aqui fica bem assim agora vamos encontrar a construção colocando mais uma camada dessa vez apontando para cima esse laser aqui dele coloquei um aqui outro aqui outro aqui a gente faz isso aqui em volta de toda a construção não tem nenhum segredo nessa parte e prontinho o passo seguinte agora para finalizar é só colocar olha só as lâmpadas de redstone bem aqui acima que o sistema já começou a funcionar galera isso é muito simples tá aqui funcionando vocês podem colocar mais outra camada aqui dessa forma que ele vai continuar funcionando também opa coloquei errado ele faz isso 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 e isso e tá prontinho aqui o nosso sinalizador de redstone muito muito fácil de fazer com vocês podem conferir aqui e a noite ficou beleza olha só vou colocar o comando claro todo ano cheio de realista mas independente disso a noite fica muito legal e como falei para vocês se puderem colocar em cima de torres cara vai ficar muito bacana porque vai ajudar você a se guiar no escuro olha só fica sensacional mas bem pessoal o vídeo é esse como falei para vocês funciona na versão de celular que eu testei antes de gravar tá bom funciona na versão de computador então é só vocês aproveitarem então é isso aí pessoal se gostou do vídeo deixa aquele like se não é inscrito no canal clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou